O que você acha que é a Redpill? Conta aí. Então, é que rola muito, tipo, da galera, é... Tipo... De querer meio que humilhar, né? Mulher que é um pouquinho mais desinimida, que faz o que quer e não tem vergonha de falar, e eles têm maneira de subjulgar muito, né? Depende. De separar e categorizar demais, assim, tipo, ah, mulher que não serve pra... Beleza, é a opinião de cada um, tipo... Não serve pra casar? É. Ah, isso daí, sim. Mas daí você já ouviu várias vezes, né? Ah, sim, eu também não quero casar com eles. Então tá certo, né? Não, mas o... Assim, você encontrou um cara que topa. Sim, sim. Tem mulher também que não vai topar ficar com o cara por N motivos, pela altura, pelo shape, ou pelo dinheiro e tal. Que é calvo. É, vai exigir muita coisa. Sim. Agora, essa história de, enfim, mulheres do job, como falam, etc. É... A gente faz mais a alegria deles. É, até agora... E quem contrata a gente normalmente é muito mais os conservadores do que os esquerdistas, sabia? Ih, velho. Você não sabia, não. Não é? Ela tá ali e ela trabalha comigo há quase três anos. Eles contratam você. Então é uma hipocrisia. A maioria dos meus clientes... Hipocrisia dos conservadores. Contrata a GP... Mas na internet. Exato. Já sou algum político? Já. Da direita? Ah, velho. Olha só. Temporada em Brasília, o que mais rola é político. Eu fiz algumas. Caraca, é sério? Em... Ah, em Brasília, meu. Eles gostam. Você foi atrás de dinheiro, né? Mas como que é? Você é vista em Brasília e... Mano... Eles entram... É que quando aconteceu, eu fiz o anúncio no site de lá e aí eles veem o anúncio no site e mandavam mensagem pelo WhatsApp até então, marcava e ia, né? E depois ia voltar pátria, família. É o que acontece. No off, faz uma coisa, mas defende outra. Não, sim. Eu já trouxe a galera aqui que já foi nesses eventos conservadores, já foi para Brasília e tal. E nesses eventos, cara, inclusive vai ter um essa semana lá em Balneário Camboriú, discurso aqui e no banheiro o pessoal cheirando pó. Sim. Depois o pessoal vai para a noitada mesmo. Sim, é. E tem umas mulheres que já chegam lá acompanhadas dos caras e, mano, as mulheres são também IGP. É assim, gente. É assim. Brasília nunca mudou. É sempre a mesma coisa. É, tanto é que dizem que é muito comum tipo, mulher de política ser IGP. Não sei se isso é verdade ou não, mas dizem que rola muito, né? Sim. Inclusive, o Donald Trump começou... Teve um problema aí com uma mulher que ele saiu no passado e tal. Ele deu um dinheiro para ela para ela calar a boca, ficar quieta. E ela fez esse acordo com ele e ele foi processado para fazer um acordo nos Estados Unidos. É, porque lá é proibido, né? Lá nos Estados Unidos tem o dinheiro de silêncio, né? Sim. O dinheiro para você não contar exatamente o que foi. Mas o Donald Trump já foi, tipo, ele é tipo um sugar daddy. Sim. É muito comum. É muito, muito, muito comum. Porque, por exemplo, você vai pegar aí um político. Normalmente são homens muito mais velhos. Quer pegar uma menina novinha? Dificilmente. Vamos ser sinceros. Dificilmente ela vai sair sem querer pelo menos um presentinho. Sem querer... Claro. É comum. Até porque os caras gostam de menina novinha. Então... Mas essa história de mulher de polícia IGP não é brincadeira, velho. É, eu já ouvi muitos relatos. Eu não vou ficar citando nomes porque vai que alguém veja e queira... Também não. Também não. Mas acontece e elas chegam nos eventos com os caras e tal. E fingem que não. Fingem que... É, terrível. Sim. Fala bastante. É. Mas então, a Redp é o seguinte. Você só não vai ver nenhum cara falando assim, ah, meu sonho... Que cara acorda num dia, assim, tipo, quero casar, com a menina do OnlyFans. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Tem uns caras que tem, mas primeiramente o cara da Redp já vai dizer que não. Sim. E também, ele também não vai ficar esculachando a menina. Agora sim, por exemplo, você tem filhos. Você pensa na vida que você vai ter com o seu filho, sabendo porque o seu passado tá na internet. Ah, não. Sim. Mas, por exemplo, é... Eu vou ter muito mais oportunidade de dar uma estrutura muito melhor além disso. às vezes colocar a criança numa terapia pra ela já aprender a lidar com isso desde bem mais nova. É, meu AdFind fez isso. É. Ela fez isso. Então, como eu vou ter mais recursos financeiros, então, às vezes... É. Um filho meu vai ter... Só não pode ignorar. Foi isso que eu falei. Só não pode ignorar essas coisas. Eu não vou ignorar, nem fingir que não... que eu não faço, nem que eu não fiz. Eu já vi até criadora de conteúdo falando que mente pra filha que era médica e filósofa e tudo mais, sendo que era criadora de conteúdo. Eu não faria isso com o filho meu. Eu não mentiria. Tipo, a respeito do meu trabalho. Eu acho que num primeiro momento eu só ia falar Ah, mamãe faz uns vídeos pra internet e tudo mais. Porque inevitavelmente a criança ia saber. E muitas vezes a criança... A própria criança não vê maldade. A criança às vezes acha legal. Pode ser que aconteça que sim, pode ser que aconteça que não. Você viu aquele vídeo da mulher que o filho dela chegou chorando e ela ficou... Sim. E ela ficou tirando sarro? Foi mais por causa do bullying que ele sofreu entre os amiguinhos, né? É. Eu acho que o bullying rola mais quando a pessoa ainda não é reconhecida. No meu caso, como já peguei uma notoriedade maior, a galera acaba mais me vendo como muitas vezes um símbolo de superação e admiração por ter chegado onde eu cheguei. Porque querendo ou não, o rendimento que eu tenho não é qualquer pessoa que consegue. Então a galera acaba apoiando e achando legal. Mas você pode sair do país também, se você quiser. Sim. Fala assim, eu vou ter grana pra fazer o que eu quiser. Muita gente faz isso. Pra dar oportunidade pro meu filho que eu quiser, por exemplo. Gostou desse corte? Não quer perder nada do canal mais Redpill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.